Você quer saber então, vou te falar, porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem, tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente, eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração, me faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se fez da pessoa errada, não conta. Amizade é importante, mas o amor é um caratão de um que te faz feliz, também provoca a dor, a cadência do surdo no couro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mar desandado, dá um tempo na função, quando percebe que é amado. E as pessoas se olham, e não se falam, se esbarram na rua, e se maltraram. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou, falou, você vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são básicas, já só estão perdidas, ainda tem. Não quero ver, você triste assim não, que a minha música possa te levar amor. Não quero ver, você triste assim não, que a minha música possa te levar amor. Não quero ver, você triste assim não, que a minha música possa te levar amor. Não, tá mais entre a gente, é dó da morte, vem, carrega os mano na malpressa. O parceiro é mais do céu, o rimador volta na terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo, mesmo sabendo disso, eu sofro, vai vendo. Quem tem noção das coisas, sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência traz vaidade. Quem se deixou levar, pra queijou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sintam covarde. Na praia, Jesus, me carregou no colo. Eu vi um par de empregadas, não entendi o óbvio. Que o padrão é maior, do que eu posso carregar. Se a vida é um jogo, então, vamos ganhar.